Vamos começar uma série de reflexão na Carta aos Efésios, uma carta que eu gosto muito, é uma carta que foi cantada, as verdades da Carta aos Efésios foram cantadas aqui propositalmente, porque eu falei com o Eplec a gente está pensando um pouco na Carta aos Efésios, provavelmente a gente vai levar bastante tempo, só que a gente não vai ficar o tempo todo estudando Efésios, vão ser impremeadas com outras mensagens, mas eu provavelmente toda vez que estiver convocado para estar falando, a gente vai falar sobre Efésios, hoje a gente vai dar um breve panorama, uma introdução ali, tentar chegar até meia-noite no versículo 1 e 2, mas vai ser bem, isso é uma carta que eu gosto muito, é uma carta que a semelhança de Romanos, a história registra um impacto muito grande na vida das pessoas estudando a Carta aos Efésios, eu não sei quantos dos irmãos já tiveram a experiência de sentar e ler a Carta aos Efésios de uma única vez, ela dá 28 minutos aí para o leitor médio, o leitor mais lento, vai levar 40 minutos lendo ela detidamente ali, com uma boa versão, com pouco ponto e vírgula, tem umas versões aí que é tanto ponto e vírgula que você parece que não vai acabar nunca, então vale a pena essa experiência, então vamos caminhar um pouquinho, o Carta aos Efésios, a exemplo de Romanos, ela traz em síntese verdades essenciais do Evangelho, verdades profundas, logo no seu primeiro capítulo ali a gente vai ter, vai estar falando de eleição, do grande plano de Deus pensado desde a eternidade, da adoção, vai estar sendo pintado ali o quadro da obra trinitária, a presença de Deus, do Filho, do Espírito Santo, então é uma carta muito densa de doutrinas, talvez por isso ela não seja tão ensinada, porque infelizmente a gente acha que doutrina bíblica, quando a gente fala doutrina bíblica, porque há uma diferença entre doutrina bíblica e costumes de igreja, então ficou convencionado quem tem uma larga caminhada em igreja, é culto de doutrina, não corte o cabelo, não pinte o cabelo, não pinte a unha, não use óculos, não faz tatuagem, não, não, nós estamos falando doutrina bíblica, como o Efésios diz no capítulo 4, as doutrinas sobre as quais a igreja foi fundamentada, então não foi sobre o meu corte de cabelo, que eu não tenho, não foi sobre o estilo da minha roupa, não foi, foi sobre aquilo que o Senhor inspirou homens a falar, então a carta aos Efésios é um resumo muito bem elaborado das boas novas do Evangelho, e de suas implicações, ninguém pode ler a carta aos Efésios sem ser compelido, sem ser movido a adorar, e ser desafiado a mudar a sua vida, primeira parte, essencialmente, de Efésios, vai até ali no capítulo 3, verso 20, verso 21, nós vamos ver Paulo declarar, expor para os irmãos em Éfeso, a grande obra do Senhor, o plano perfeito de Deus, como ele foi aplicado, o mistério que é revelado, o mistério que esteve oculto dos nossos antecessores, aí Paulo fala agora, se torna evidente para a vida da igreja, e na segunda parte, nós vamos ter Paulo ensinando-nos como viver, primeira parte, Cristo, Deus em Cristo, Jesus fez isso, isso e isso, agora, vivam dessa forma, um novo modo de viver, o John Stott chega a chamar o comentário dele em Efésios, de a nova sociedade em Cristo, porque a semelhança é quando o Senhor resgata o povo do Egito, ele chega no Sinai, e ele agora fala, olha, vocês saíram daquele povo, agora para aqui, e o Senhor ensina, dá a sua lei e fala, agora, vocês não são mais cativos, vocês não são mais um povo em terra estrangeira, para a terra em que eu vos enviarei, há um modo de vida que me agrada, o Senhor fez isso, quando o nosso Senhor Jesus esteve encarnado, ele faz isso, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, mais uma vez, a igreja que está sendo inaugurada ali, o Senhor vai dar um modo de vida, leis, padrões a serem obedecidos, olha, mude a forma de viver, em Efésios, Paulo sintetiza isso, ele mais uma vez, olha, vocês não andem mais como os gentios, não andem mais como aqueles em que opera o príncipe da desobediência, eu gosto muito dessa fala de Paulo, porque a gente às vezes ignora, a Lecler, na introdução, está falando, Paulo não ignora o fato de que há um poder maligno que opera, e eu gosto de dizer, não tem saco vazio, ou você está com Deus, ou está com o diabo, é simples assim, por mais chocante que possa parecer, você sempre será a habitação, de Deus, ou daqueles que são contrários a Deus, e Paulo fala, vocês não podem continuar mais como aqueles que são guiados pelo príncipe da desobediência, então Efésios nos desafia a uma mudança de vida, a uma mudança de comportamento, de olhar maravilhado para o que Deus fez, e falar, não, eu não posso ser como antes, então nós somos desafiados a uma mudança de vida a ler essa carta, que para muitos é chamada a rainha das epístolas, o John Knox, eu não citei aqui, no seu leito de morte, na sua biografia, é escrito que ele pedia que repetidamente, ele moribundo lá, lessem os sermões de João Calvino, baseado na carta aos Efésios, porque aquilo acamava a sua alma, de maneira que ele aguardava, passar dessa prova muito melhor, ouvindo as maravilhosas verdades, da obra de redenção, na carta aos Efésios, muitos leitores têm sido trazidos a fé, e desafiadas boas obras por a sua mensagem, um dele é John McKay, um missionário aqui na América Latina, dedicou boa parte da sua vida na evangelização, aqui na América Latina, e ele tem um encontro com Deus, na sua biografia, a partir da leitura da carta aos Efésios, ele diz que viu um mundo totalmente diferente, tudo era novo, eu tive uma nova compreensão, novas experiências, novas atitudes perante as pessoas, eu amei a Deus, Jesus Cristo veio a ser o centro de tudo, eu tinha sido vivificado, eu estava realmente vivo, e Efésios vai nos apresentar isso, Efésios vai nos dizer que nós estávamos mortos, e ele nos deu vida, realmente, quando Deus entra no nosso coração, e no caso do John McKay, que ele fala que essa carta foi o instrumento que Deus usou para isso, ele foi vivificado, deu vida, éramos mortos, alguns acham que nós éramos doentes, o diagnóstico bíblico é que nós éramos mortos, e a palavra de Deus, o poder do evangelho nos deu vida, o encanto, ao retratar o encanto do conhecimento que as pessoas experimentam quando ficam conhecendo melhor a carta dos Efésios, o Marcos Batis afirma que a carta nos cativa, especialmente por três características, a parte que o Leclerc leu aqui, é uma das partes que eu mais gosto, que é a intercessão de Paulo, aos irmãos, em favor dos irmãos de Efésios, e Paulo ali deixa claro que se não houver uma ação de Deus, de maneira alguma, irão compreender aquelas verdades, e Paulo se põe de joelho, mais uma vez, que é uma marca do apóstolo Paulo, orar, 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 todas as suas cartas são registros de orações muito profundas, e com um detalhe muito interessante, sempre em favor dos irmãos, sempre em favor da causa do Evangelho, quando ele pedia a oração, ore por mim, para que o Senhor nos dê ocasião de pregar o Evangelho ainda onde não foi ouvido, nunca era o favor de Deus necessariamente para aquele tempo, nunca era pelo favor de Deus para tornar brando ao seu serviço missionário, era sempre em favor daqueles a quem ele ia pregar, daqueles a quem ele já tinha evangelizado, daqueles que já eram a igreja, ou buscando diante do Senhor oportunidade para novos avanços do missionário, então Efésios tem uma das características, é a intercessão, a outra é a proclamação, porque Paulo proclama aos gentios, e em dado momento na sua carta, que nós vamos chegar lá em nome de Jesus, Paulo fala, olha, vocês eram sem Deus, sem esperança, estranham as promessas da aliança, mas agora vocês são concidadãos, agora vocês estão assentados na região celestial, Deus, Paulo proclama, então Efésios é uma proclamação, são verdades fundamentais, verdades sublimes, que são anunciadas, são riquezas, você lê como no terceiro versículo de Efésios, você lê que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção, e às vezes a gente parece que são os mendigos da fé, os pobres coitados, aqueles que não receberam do Senhor ainda nada, mas não, a palavra em Efésios diz que nós recebemos toda sorte de bênção, nós somos como o irmão, quando eu falei, tudo bem ele, estou vivo, é a expressão dele, estou até vivo, melhor dizendo, estou até vivo, o Mário disse, estou até vivo, mas às vezes a gente tem a impressão que nós somos os mais miseráveis dos homens, mas a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, receberam desde toda sorte de bênção, em Cristo Jesus foram feitos herdeiros, participantes da sua divindade, não podemos nos achar em desvantagem, nós não podemos, em alguns dos nossos momentos de inquietações, como o Asaf, no Salmo, que diz que quase desviou o seu caminho, quando viu a prosperidade daqueles que não reconheciam a Deus, enquanto ele só tinha a sua vida de sofrimento, mas quando ele entrou, quando ele esteve diante do Senhor, ele viu que aqueles se firmavam em coisas escorregadinhas, uma vez no Senhor, é preciso ser evidente para nós, o quanto foi feito, o quanto temos, o herdeiro de que nós somos, e a evangelização, pelo mesmo motivo da proclamação, mais do que em qualquer outra epístola, ela tem um caráter de oração, quando alguém argumenta conosco, quando alguém argumenta conosco, nós podemos persuadir ou não, mas quando a gente ora, como Paulo fez, é uma tática evangelística, posso orar por você? Posso orar por você? Até camisa tem, né? Posso orar por você? Ninguém rejeita oração. Ninguém rejeita oração. Não tem problema com isso. Quando você fala de arrependimento, de conversão, de tomar a cruz e seguir, aí fica mais difícil. Mas oração, pô, não faz mal. Se faz mal, não faz bem. Que mal tem. Então, esse aspecto de ser uma carta orante, ela nos abre portas. Ela não é uma carta apologética, nem polêmica, pelo contrário, mas ela tem muitas afirmações ousadas. Como, por exemplo, dizer que esse plano de Deus não é um plano para resolver um problema que deu errado. diz que antes que tudo fosse criado, ele fez. Que esse grande plano de fazer convergir em Cristo todas as coisas foi antes que tudo desse errado. Não é polêmico, mas é profundo. Então, essa carta não é apologética, mas ela proclama verdades que a gente, às vezes, não consegue perceber. Maioria das vezes a gente não consegue perceber. Sobre o autor, ninguém discute, né? É Paulo. Nós consideramos Paulo o seu autor. Autoria Paulina. O Paulina está aqui em homenagem à minha esposa Paulina. Então, eu não vou botar Paulo é o autor, vou botar cartas Paulina. Então, apesar disso, nós podemos ter a oportunidade de ler em alguns livros alguns que contestam não a autoria, mas o destinatário. E é muito interessante isso, que quando você observa as cartas de Paulo, todas elas têm um problema que ela trata, alguém específico que ele se dirige, alguma coisa que está acontecendo naquela igreja, para onde ele está endereçando? Efésios 1. Efésios, ele não sinaliza um destinatário, um problema específico. Então, alguns acreditam que esta não era uma carta para Efésios, necessariamente, mas era para as igrejas da Ásia Menor. Era uma carta que eles chamam de uma carta circular, que foi lida em uma igreja, foi lida em outra, foi lida em outra, porque as verdades dela são universais. Não se aplica a uma igreja específica, como era o caso das cartas aos corintos, por exemplo. Ele estava tratando de problemas que aconteciam naquela igreja. Os termos que ele aborda em Efésios, na carta aos Efésios, não tem essa particularidade. Sobre o autor, eu gosto muito dessa frase aqui que o saudoso Russell Shedd diz, que ele fala da forma chocante, traumática, até que Paulo é convertido por Cristo. A caminho de Damasco começa a vida de um novo Paulo. Mediante uma visão gloriosa, ele é chamado de forma irresistível. Sua vida é transformada pela visão do Senhorinho de Cristo. E essa carta aos Efésios é apenas uma continuação dessa visão. Nele, Paulo reconhece e descreve sua missão. Nesta ocasião, ele foi dada e por ele recebida naquele encontro chocante. Não é chocado? É interessante, alguns vão dizer que a impressão que se tem é que Paulo está no terceiro céu tendo uma visão maravilhosa do que é, do que Deus fez, da reunião do povo de Deus e ele começa ali a escrever porque é uma coisa muito empolgante. Quando você lê o capítulo 1 de Efésios, por exemplo, alguns vão dizer que é o maior parágrafo da literatura grega que Paulo escreve numa pegada só e ele vai escrevendo e ele entra em uma espécie de êxtase contemplativo onde ele está e começa a escrever. maravilhado com o que Deus permite ele ver. Então, alguns vão dizer que ele está no terceiro céu escrevendo isso e ele não está no confinamento. O corpo está lá e essa é uma das cartas da prisão, mas a mente não está. Está como João em Pátimos foi arrebatado para algum canto. O ponto central da carta, como nós cantamos aqui, é o que Deus fez. Parece um lugar comum, meus irmãos, mas a gente que anda em algumas igrejas, a gente que recebe o Betel, por exemplo, é um seminário interdenominacional, como vocês sabem, eu sirvo lá, e a gente recebe obreiros de tudo quanto é a igreja. e por mais que pareça óbvio que a obra é de Deus em Cristo Jesus aplicada pelo Espírito Santo, a mentalidade de muita gente no meio do povo de Deus é que a obra é dele, que ele faz, que ele precisa conquistar. e Paulo diz aqui, olha, tudo foi feito até antes que fosse criado, mesmo antes que tudo fosse criado, já estava feito. Em outro lugar, em Romanos, ele diz, não depende de quem corre ou de quem faz, não depende. E a gente, isso é da nossa natureza, a resistência a receber de graça, a nossa cultura, a nossa mentalidade, ela é meritória, é recompensa. Eu conquistei, eu fiz, eu recebi porque eu mereci. Então a gente tem muita dificuldade em lidar com a ação graciosa do Senhor. A gente se sente sempre em necessidade de fazer algo que valha. É por isso que Deus me escolheu. É por isso que Deus me salvou. E é por essa visão que, por exemplo, a gente diz que fulano é quase crente. Às vezes a gente olha a pessoa e fala, fulano só falta ser crente. Fulano é gente boa demais. Mas ele, como eu, como o maior, a mais terrível pessoa que você possa lembrar, está a uma cruz de distância. E quem faz esse caminho não é ele. É o Senhor que vem e encontra. Desde o início não é ele. É o Senhor que vai ao encontro de quem peca. Porque quem peca corre do Senhor. Sempre foi assim e continua sendo assim. O pecador não quer a luz até que o Senhor o encontre. Depois que o Senhor nos encontra, mesmo pecando, mesmo falhando, chorando por nossas falhas, por nossos deslizes, mas a gente quer esse Deus. nós somos movidos por ele a louvá-lo, como o Leclerc disse aqui durante a ministração. Nós o amamos, como o João diz, porque ele nos amou primeiro. É tudo resposta do que ele fez. Então, o primeiro, o ponto central da carta é o que Deus fez por meio da obra histórica de Jesus Cristo, porque aquilo que foi feito na eternidade ecoou na história. Ele entrou na história e tornou-se visível, real. Como o João diz, nossos olhos viram, nossas mãos tocaram. Mas aquilo que aconteceu na eternidade. Então, a obra foi por meio da obra histórica de Jesus Cristo e continua fazendo através do seu Espírito hoje, a fim de edificar essa nova sociedade em Cristo. A carta aos Efésios, também ela é mais do que somente mostrar o que Deus fez através de Jesus Cristo, ela mostra que nós estamos em Cristo Jesus organicamente unidos. A carta aos Efésios nos desafia a olhar para o outro como um irmão. Paulo usa talvez a maior rejeição que existia no primeiro século, que é o judeu e o gentil, para declarar que Deus derrubou a barreira da imunidade fazendo de dois homens somente um. E esse é o mistério. como diz um pregador que eu não vou citar o nome, ele sempre fala e repete, aquele que é filho de Deus não tem direito de escolher irmão, porque ele é feito filho e é unido organicamente a tudo que crê. gregos e troianos. O mesmo Paulo diz na carta aos Gálatas não há mais escravo ou livre, grego ou judeu. Há um só povo. Há um só povo, meus irmãos. E esse é o desafio do nosso tempo. Sempre foi, mas eu acho que hoje o negócio está exacerbado. Então nós estamos unidos organicamente com ele pela fé. Compartilhamos pessoalmente desses grandes eventos. Fomos ressuscitados da morte espiritual. Exaltados estamos assentados em lugares celestiais com ele. Identificados ali com ele fomos adotados. O unigênito se fez primogênito para que a partir dele milhares fossem família de Deus. Identificados ali com ele nós fomos reconciliados com Deus. Mais à frente na carta Paulo diz nós éramos filhos da ira por natureza. Então é por isso meus irmãos que não existe gente a parte de Jesus Cristo distante de Jesus Cristo que não tem o Senhor na sua vida amante de Deus. Por isso não tem quase crente. Ou você é de Deus ou como Jesus disse em João 844 você tem como pai o diabo. É, Jesus diz isso está em letra vermelha. Eu com mais versões. Ele diz que quem tem como pai o diabo é incapaz de entender isso que a gente está falando aqui. Isso só é possível aqueles que tem como pai Deus. aqueles que foram adotados em Cristo Jesus e feitos filhos de Deus. Não é isso que João diz? A todos os que creram a estes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. então como diz a carta não é polêmica mas ela traz verdades muito profundas que mexem com as vezes com aquela coisa que a gente está acostumado de fé de ouvir. Porque eu gosto de falar que o nosso evangelho em São Gonçalo no Rio de Janeiro não tem isso. Em São Gonçalo é como o asfalto de Aparecida para o N7 ele tem uma grande extensão mas quando vem enxurrada cagou o asfalto não tem mais. É como aquela semente do semeador que cai sobre a pedra daqui a pouco vem a chuva e leva porque ele é muito superficial é água com açúcar é aquele evangelho que Paulo fala olha eu queria falar com vocês como espirituais mas eu preciso novamente tratar com vocês como crianças ou como o autor aos hebreus diz voltar com vocês a falar dos rudimentos da fé porque são sempre recém-nascidos não avançam apesar da exortação prossigam em conhecer o Senhor antes crescer na graça e no conhecimento mas lá como cá a maioria das vezes a gente precisa ficar nos rudimentos da fé em alguns lugares é intencional porque não tem como passar dos rudimentos em outros lugares é pela necessidade porque nós não vemos o amadurecimento então ela não é polêmica mas ela é profunda como resultado da obra de Deus em Jesus Cristo da nossa união com Ele mediante Cristo e em Cristo nós somos nada menos do que a nova sociedade em Deus a nova humanidade que Ele está criando e que inclui judeus e gentios em pé de igualdade somos a família de Deus Pai o corpo de Jesus Cristo seu filho e o templo do Espírito Santo já parou para pensar nisso nós somos a família de Deus nós temos por hábito quando a gente se refere a nossa família nós queremos que a nossa família seja reconhecida nos esforçamos por isso ontem eu estava falando em uma palestra sobre a família e eu estava falando nós nos esforçamos para enfiar cada integrante da nossa família no modelo que foi estabelecido para dizer essa é a família padrão porque o pastor é assim a mulher do pastor é assim o filho do pastor é assim então a gente se esforça para mostrar uma identidade familiar mas Deus nos deu uma identidade uma nova filiação e acima de qualquer modelo de família que nós estabelecemos há um modelo no qual nós estamos inseridos que o primogênito que é o padrão para os que vêm depois dito regras então o nosso esforço não é para tornar a nossa família reconhecida não é a minha família padrão com 14 pessoas também é difícil ser padrão não é a nossa família padrão é a família de Deus isso sim nós temos que nos esforçar para que essa família seja reconhecida porque é nesse contexto quando isso não acontece que de fato aquela ideia que a gente repete não usar o nome de Deus em vão como a gente fala aqui na política fica usando o nome de Deus em vão quando você recebe ali a identidade o selo filho de Deus e sai daí de qualquer maneira você está levando o nome de Deus em vão é como o seu filho que tem o seu nome olha o filho de fulano lá não presta não ama o nome do pai hoje em dia não se fala muito isso não é mais a gente que é mais a gente que viveu aí décadas de 80 90 mas não honra o nome do pai a ideia do nome de Deus em vão porque nós tomamos o nome de Deus e falamos nós pertencemos a família dele nós fomos adotados em Cristo Jesus e toda vez que a nossa realidade está desconectada daquilo que Deus nos sinaliza daquilo que Deus nos mostra de como devemos viver nós devemos ter isso em mente nossa eu estou envolvido aqui nessa situação estou surgindo o nome do meu pai estou botando o nome do meu pai no Pasquim aí é que ninguém lembra mesmo agora você falou o Pasquim então meus irmãos família de Deus corpo de Cristo é tão bonito a gente cantar somos um no amor do nosso pai não vou cantar não nem me atrevo mas é tão bonito a gente cantar mas e o esforço para sentir que um dedo seu Roberto está ali com aquele dedo que ele tem todo no ar há quantas semanas o senhor está sofrendo com esse dedo três semanas a impressão que ele principalmente na primeira semana é que o corpo todo estava doente porque da febre dor de cabeça mas é só o dedo é assim que a gente sente quando um membro do nosso corpo o corpo místico de Cristo está sofrendo é assim que a gente sente né compadre chorar com os que choram sorrir com os que sorrirem o quanto isso é presente de verdade quando nos compadecemos como sentimos como família como corpo como tempo gente hoje provavelmente não vamos passar da introdução tá meus irmãos mas vamos caminhar como nova sociedade em Cristo família de Deus corpo de Cristo templo do Espírito devemos mostrar de modo claro e visível mediante a nossa vida a realidade desta obra que Deus tem feito pela unidade em meio à diversidade Efésios não ensina que gregos que judeus e gentios tem que ser iguais que tem que orar da mesma forma usar as mesmas vestimentas que tem que respeitar os mesmos ritos religiosos guardar as festas e os dias santos falando a gentios em outro contexto Paulo fala olha que ninguém julgue vocês por festas luas novas dia santo não toque nisso não toque naquilo isso era pra eles vocês não precisam ser igual a eles no céu exterior nos seus ritos porque até então a fé que era professada era identificada pelos ritos a identidade do povo era o templo a identidade do povo era a adoração a Torá mais do que a obediência a Torá aí essa nova realidade fala não é mais isso não é mais isso é o que o Espírito está fazendo em você é quem você é em Cristo Jesus agora você é participante da família de Deus deixa os judeus com os judeus e vocês adorem vivam como nova sociedade em Cristo entendendo que eles são seus irmãos mas não precisa estar uniformizado é unidade na diversidade não precisa todo mundo cantar igual não precisa todo mundo louvar ao Senhor na sua vida da mesma forma é diversidade o Caio Fábio de Saldós a Memória eu falo assim às vezes em alguns livros ele diz que o Espírito Santo ele é a argamassa que faz com que blocos de diversidade se torne uma unidade então quando o Espírito Santo através dos mandamentos de mutualidade interceder uns pelos outros levar as cargas uns aos outros suportar uns aos outros instruir-vos uns aos outros mutuamente e outros outros uns aos outros tantos que tem na Bíblia quando isso começa a existir na comunidade da fé essa diversidade ela vai sendo vai encontrando unidade porque eu canto de um jeito mas eu quero levar a sua carga eu oro escandalosamente mas eu tenho uma preocupação contigo eu quero interceder por você essa obra do Espírito em obediência aos mandamentos de mutualidade vai tirando encortando a distância vai eliminando diferenças devemos mostrar de modo visível e claro e visível mediante a nossa vida a realidade desta obra pela unidade em meio à diversidade pela pureza e amor em nosso cotidiano cotidiano Paulo em outro momento ele fala andai em amor com humildade com mansidão na segunda parte que ele começa a tratar dos comportamentos ele vai tratar sujeição amor bondade simplicidade pela mútua submissão e pela estabilidade na luta contra as potestades do mal Necler também falou sobre isso aqui a realidade está aí o mal peleja contra nós o inimigo de Deus é o nosso inimigo mas nós não o tememos e quando nos sentimos oprimidos desafiados nós olhamos para a sua palavra e sabemos que nele nós somos mais do que vencedores e não somos mais do que vencedores porque vamos vencer tudo não porque em meio as nossas lutas nós aprendemos nós não só ultrapassamos esses desafios mas nós aprendemos com ele então nós não só vencemos nós saímos de lá fortalecidos nós saímos de lá em condições de fortalecer a outro de auxiliar outro a passar pelo mesmo desafio seguindo para o término da nossa introdução uma proposta de divisão com a obra de Cristo de Deus em Cristo Jesus ele nos apresenta uma nova vida a partir dessa nova vida a construção de uma nova sociedade unidas em Cristo Jesus e um novo modo de viver não andeis é interessante como essa orientação vai acontecendo o tempo todo nas escrituras você vai ler em Deuteronômio no sermão de Moisés quando o povo está na planície de Moab pronto para entrar em Canaã aí fala quando vocês tomarem posse da terra em que promessa eu garantia a vossos pais não andeis como os povos que lá habitam nem vão atrás dos seus deuses ou seja uma vez de Deus há uma nova forma de viver e nós não estamos falando aqui de legalismo voltando lá fala de Paulo não toque nisso não faça isso não nós estamos falando de vida com Deus e é ele que vai nortear os seus caminhos não é uma questão necessariamente estética onde eu carrego a Bíblia subo o monte e nossa está vendo eis ali um filho de Deus é como diz o ditado o buraco é mais embaixo é no coração porque todos os elementos estéticos da nossa fé nós podemos reproduzir automaticamente com o coração muito longe de Deus você canta você prega você dirige planta igreja consolida a igreja cresce mas você está longe de Deus toda essa parte exterior é muito possível os fariseus já faziam por isso que quando o senhor vai conversar com o povo dele ele fala assim a sua justiça não exceder em muito a dos fariseus de modo algum vocês entrarão no meu reino é outro padrão de justiça um novo relacionamento em dado momento lá em as portas do capítulo 5 Paulo vai falar de submeter-vos uns aos outros não há mais relação de poder tem um autor que eu leio da carta aos efésios que ele diz ele explicando o que Paulo fala no capítulo 4 andando com mansidão ele fala que mansidão é o poder domesticado é aquilo que Jesus diz a Pedro quando Pedro saca da sua faquinha para tentar livrar Jesus da cruz ele fala rapaz eu posso você não acha que se eu quisesse eu daria ordem e legiões de anjos viria que mas a mansidão esse poder domesticado ele resolveu se dar a cruz não podia é o que acontece com Davi por exemplo quando Saúl atinge tenta atingi-lo com a lança estar em pleno direito no legítimo direito da autodefesa Davi pegar essa mesma lança e cravá-lo na parede com consentimento de nuvens de testemunho mas Davi abre mão do seu direito e sai a submissão vai fazer isso o que Paulo fala em outros pontos se considere grande coisa não antes seja o próximo mais importante seja o outro mais importante ou em outro lugar ele fala não leve as causas as suas causas em justiça perca em favor do evangelho o que dirão se vocês não conseguem resolver as suas questões entre vós mas é o juiz iníquo que vai resolver então perca no favor do evangelho não se tenha como mais importante submeta-se uns aos outros mas nós somos insubmissos por natureza não faz parte da nossa natureza acatar dar a vez naquilo que é essencial não estou falando dar a vez na fila do banco ou não às vezes é por isso da briga nem tão velho é às vezes é briga mas naquilo que é essencial é guardar um prejuízo no favor do outro dando o suporte o suportar não é só aquela coisa de tolerar não é chato eu suporto não é só isso não fulano precisa de uma ajuda para ele vou dar esse suporte você pode analisar e aplicar pelos dois aspectos não se eu ajudar ele vai ele está rateando mas eu vou botar em prática o mandamento de suportar uns aos outros na perspectiva de dar o suporte um novo padrão de relacionamento os privilégios adquiridos por meio da obra de Cristo e no Cristo exaltado devem levar a igreja que é o seu corpo ao crescimento em união à santificação na vida diária e ao triunfo no conflito espiritual a santificação diária a gente está falando não é essa ideia estética por exemplo quando fala da esposa que santifica o marido não crente não está falando da esposa que troca a roupa dele está está falando da esposa que corta o cabelo dele que bota ele numa forma essa santificação vivida e demonstrada como povo de Deus ela é fruto de um coração que encontrou a Jesus e não necessariamente vai ser demonstrado pela sua roupa pela música que você ouve pelo restaurante que você frequenta pelo shopping se você vai no shopping no domingo ao invés de ter ido no culto não necessariamente mas vai ser demonstrado muito em quantas vezes você se viu na necessidade de suportar uns aos outros de levar a carga um dos outros de estar disponível para aconselhar o outro de considerar o outro mais importante está todo mundo falando da roupa que você veste ou do filme que você foi para o cinema assistir mas você está cuidando você está amparando você está dando suporte está todo mundo falando da música que ouvem na sua casa mas você só corre você está disponível quando te liga então é mais do que aquilo que esteticamente pode ser visto acontece no coração que o mundo é mais do que é mais do que é mais do que Obrigado.